Batata assada, ou baked potato, é uma daquelas receitas que todo mundo gosta. Hoje eu vou te ensinar a fazer uma versão com um toque diferente. Uma batata recheada com estrogonofe. Vamos começar pelas batatas? Antes de tudo, pré-aqueça o seu forno a 200 graus. Essas batatas já estão lavadas e secas, e a gente vai usá-las assim mesmo, sem precisar descascar. Já na travessa, eu vou abrir o papel alumínio, colocar uma batata e besuntar com azeite. Esse azeite é bem importante para não ressecar a batata, enquanto ela estiver no forno. Agora a gente vai embrulhar com o papel alumínio, deixar ela bem fechadinha e colocar na assadeira. Nossas batatas vão para o forno médio-alto, já pré-aquecido, e vão ficar mais ou menos uns 45 minutos. Enquanto as suas batatas ficam assando, vamos preparar o recheio. Eu vou começar temperando a carne já cortada em tiras com pimenta-do-reino. Tem uns segredinhos para cortar a carne do jeito certo, e a gente tem um vídeo que ensina a fazer isso. Dá uma olhadinha. Numa frigideira grande, a gente vai derreter duas colheres de manteiga. E agora, com a manteiga derretida, eu vou começar a fritar a minha carne. Essa técnica de colocar a carne aos poucos, em fogo alto, permite que ela doure direitinho, sem juntar água. E se quiser, pode trocar a carne por frango em cubos, ou desfiado, ou carne moída, ou outro recheio que você preferir. Agora que a gente terminou a carne, pode colocar mais uma colher de manteiga. A gente usa essa manteiga para refogar a cebola picadinha. E a carne volta para cá. A hora de dissolver os tabletes de caldo magi, esfarelados em quatro colheres de sopa de água fervente. E mexer bem. Eu estou usando o sabor picanha, mas poderia ser o de carne também. Agora a gente vai flambar essa carne. E é uma etapa que você não precisa fazer, mas ela dá um gostinho bem especial. E também dá bastante emoção. Você coloca o fogo alto, acrescenta o conhaque. E inclinar a frigideira para a chama pegar nela. E tem que tomar bastante cuidado, hein? Quando a chama apagar, significa que evaporou todo o álcool. Agora a gente acrescenta o resto dos ingredientes. Os champignons cortadinhos. Os tomates já picados, sem pele, sem sementes. Ketchup. E a mostarda. Agora a gente vai misturar muito bem. Eu vou abaixar o fogo. E deixar eles cozinhando tampados por cinco minutos. Eu vou desligar o fogo. Vamos adicionar o creme de leite Nestlé. E vou misturar delicadamente até ele ficar bem homogêneo. Agora vamos ver se as batatas estão prontas. Vamos ver se a nossa batata está pronta. É só espetar um garfo para ver se ela está macia. Está bem macia. Então agora você pode montar a sua baked potato. Tem vários jeitos de rechear. Você pode cortar no meio fazendo duas metades. Tirar um pouco da polpa, assim. E é legal também cortar a base da batata para ela ficar em pézinha. Outra forma de cortar a batata. Só uma tampinha na parte de cima. Assim ela vai ficar deitada. E você tira também um pouco da polpa. Pode também fazer um corte bem de leve. E apertar a batata assim. Aí ela vai abrir. E é onde eu vou colocar o recheio. Agora vamos rechear as nossas baked potato. Colocar o estrogonofe nessa cavidade que a gente fez. E você pode finalizar com um pouco de batata palha. E queijo ralado. Se quiser pode colocar um pouquinho no forno para gratinar o queijo. Olha que lindo, gente. Como ficaram nossas batatas. E aí